Confusão e polêmica na cerimônia de troca de faixas do governador do estado do Tocantins. É que no caminho da solenidade, o governador eleito, Siqueira Campos, recebeu uma faixa simbólica das mãos de crianças. E essa atitude revoltou o governador que está saindo, o ex-governador Carlos Gaguin. Visivelmente irritado, Gaguin caminhou para perto dos jornalistas, tirou a faixa oficial e entregou para o repórter cinematográfico da TV Anhanguera, fiado aqui de Globo. Ele justificou a atitude como um ato de repúdio à falta de respeito de Siqueira Campos. Estou há duas horas esperando para entregar a faixa e ele já está discursando. Isso é uma falta de respeito com a democracia.